Neto LX Pique no Pique Lembra que é voada do gordinho filho É verão 2022 É voada 40 graus Sucesso Neto LX Hoje tem lula de mel Hoje eu tô mal vagão Quero sentir sua sentada Cabeixar pro seu patrão Cê tá logo sua danada Que eu te dou um botadão Cê tá logo sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca 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 Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou voltando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou gastucando Hoje tem lua de mel, hoje eu tô malvadão Quero sentir sua sentada, cabeça pro seu patrão Senta logo sua danada que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota, vai, me coloca 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 Eu vou voltando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou gastucando Eu vou voltando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou gastucando Eu vou voltando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou gastucando Eu vou voltando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou gastucando Sucesso! Vem pra minha revoada 40 graus Neto LX 719-9345-0006 Neto LX Vem que hoje é dia de ficar todo alinhado Paredão tá, não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som só pra vê-la sentar Vem, bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma sentada chiclete que te pega e que te prende O banco e o DF pras novinha que são quem? Senta vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca Vai Pula perereca Vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus Sucesso! O verão é nosso 719-9345-0006 Vem que hoje é dia de ficar todo alinhado Paredão tá, não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som só pra vê-la sentar Vem, bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma sentada chiclete que te pega e que te prende O banco e o DF pras novinha que são quem? Senta vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca Vai Pula perereca Vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Que perereca violenta é essa, filha? Pula, pula, pula Que delícia! Neto LX Neto LX Vem pra ré voada, 40 graus, o gordinho Sucesso! E o chancenei, o moral de Uibaí Estorado Neto LX Show! Ela me falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha das ouro Ninguém segura essa menina Ela falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha das ouro Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave Bebida Cabala pra picar na brisa Eu falei bebê e tô tomo uma palinha Que hoje tem exercitita Seio de tambem Ela me falou que quer rave Bebida Cabala pra picar na brisa Eu falei bebê e tô tomo uma palinha Que hoje tem exercitita Seio de tambem Ela me falou que quer rave E tá novinha das ouro Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave E tá novinha das ouro Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave E tá novinha das ouro Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave Bebida Cabala pra picar na brisa Na brisa Eu falei bebê e tô tomo uma palinha Que hoje tem exercitita Seio de tambem Eu vou me encontrar no camarade 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 Só me acordou E o chão cedei O moradinho em Bahia Estorado Tirar uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei É que tá bad por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Dó de mim Pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta Traz de volta pra ver Show Como é que tá seu coração Sozinho 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 Sem mim E se tiver É igual ao meu É igual ao meu Que dó Que dó Tá aqui Será que já se acostumou Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver E se tiver igual ao meu Que dó Tchau 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 Guado com água na boca No quarto sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o pai doidão Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá roupa Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetão Que ela já tá louca Faixa que é sentar em mim E eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa E o chão cedei Sua morada em Uibaí Está no chão E o telefone de contato é 719-9345-000B LX Produções Safada Muito louca Muito louca Deixou o malvado com água na boca No quarto sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o pai doidão Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar um peitinho pra mim E pina esse rabetão Que ela já tá louca Faixa que é sentar em mim E eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Neto LX Faz o L Faz o X Esse verão vai ser mais quente que o sol Neto LX Vem pra minha revoada Verão 2022 Ela chegou no bailão E já fiquei sabendo que é solteiro e baladeira Já tá no proibidão Não tá valendo nada É revoada a noite inteira Vai! É papo, papo do malvadão É só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão Rainha do proibidão Papo, papo do malvadão É só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão Rainha do proibidão É papo, papo do malvadão É só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão Vá pro papo do mal, vá não, mas só botar na compra é só De quatro, de quatro, jogo muda, um rainha do proibidão Vem pra minha cavoada, verão 2022 O verão é nosso E o chancelês, o morado e o Ibaí Estourado, sucesso E clique de ouvir Ela chegou no bailão E já fiquei sabendo que é solteiro e baladeira Já tá no proibidão Não tá valendo nada, é revoada a noite inteira É vapo, vapo do mal, vá não, é só botar na compressão De quatro, de quatro, jogo um bunda, um rainha do proibidão É vapo, vapo do mal, vá não, é só botar na compressão De quatro, de quatro, jogo um bunda, um rainha do proibidão É vapo, vapo do mal, vá não, é só botar na compressão De quatro, de quatro, jogo um bunda, um rainha do proibidão Vapo, vapo do mal, vá não, é só botar na compressão De quatro, de quatro, jogo um bunda, um rainha do paredão Ela não aguenta ver um paredão que sai dominando tudo Sucesso no Tik Tok É, Neto LX Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar é o nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar é o nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado Neto LX Show! 719-9345-0006 LX Produções Neto LX Não que eu vá mais onde é hoje Festinha clandestina O Whisky Red Bull e Pepeca Várias novinha E nós mantém Nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação Ouvir com o Jornal a ouvintal A ouvinta Ouvir com o Jornal a ouvinte A ouvinta Sucê Jornal a ouvinte Chama o teu fogo malvadão Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Vai sucando, vai sucando Vai sucando, vai sucando Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Malvadão, malvadão Vem pra minha revoada, nós tá tipo granada sem pino Soltando e estourando tudo Não que eu vá, mas onde é hoje Veste a clandestina O whisky é de mui, pete a baga sovinha E nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação A movimenta, a movimenta, a movimenta, a movimenta, a movimenta E o chão você tem, o Brasil e o Bahia Choca, choca, malvadão Vai sucando, vai sucando Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Malvadão, malvadão Não que eu vá, mas onde é hoje Veste a clandestina O whisky, Red Bull e pepeca Várias novinhas E nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação A movimenta, ouvimenta through Chama o teu vulgo malvadão Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Vai sucando, vai sucando Vai sucando Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Choca, choca, malvadão Malvadão, malvadão Neto LX Tu não me queria, e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Conta essa porra direito, conta essa porra direito 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando Entra em cima do menor Faz o foco, ele foco, ele foco, ele foco Faz o foco, ele foco, ele foco, ele foco Faz o foco, ele foco, ele foco, ele foco Faz o foco, ele foco, ele foco, ele foco, ele foco Vem pra minha revoada, filha Tu não me queria, e agora tá olhando Tu não me queria, e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Conta essa porra direito, conta essa porra direito 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado Foi seu amigo que tá me botando Foi seu amigo que tá me botando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o foco, ele foco, ele foco, ele foco, ele foco Sucesso verão 2022 719-9345-0006 LX Produções E o chanceteis O moral de Uipaí Estorado Não é para o X Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Alta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu remolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vagu Ter um tremezo, vai ser Toma, toma, vá pro vagu Let's party Toma, toma, vá pro vagu Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Me liga dedão, toma, toma, vá pro papo Toma espanha, toma, toma, toma Dentro do meu bar Neto LX Lembra minha reboada a 40 graus Verão 2022 é sucesso Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria custição Alta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu remolado Que amorzinho safado Tenha um chá de cama vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Tenho tudo no quarto, toma, toma, vá pro papo Letra LX Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Me liga dedão, toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Dentro do meu bar É vá pro papo, vá pro papo Nela Você tá ligado que o gordinho é brocação, né? E hoje eu já tomei o meu olhinho Toma, meu lado, vira Neto Aligis Pra que, pra que, pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o áudio dela no rolê, eu fui abrir o áudio dela no rolê, show! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só são nada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Não são nada Não é meia Hoje a gente larga Que ela já não passa Não te acordada Na cama apelada Esperando pra jogar a rosa Que ela já não passa Não te acordada Ou na cama apelada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa varada Machuca, 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 show! Vem pra minha revonda Quarenta graus Neto LX Neto LX E o chancelês O moral de Uibaí Estourado O rei dos paredões Pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show! Prostituto Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Usando nada Não é ABA Hoje a gente larga Que que larga não passa Norte acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que larga não passa Norte acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba, na raba Machuca, machuca Tapa, 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 barata, na raba Machuca, machuca Show! Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus A revoada do morrinho O verão é nosso Show! Show! Neto LX Ela é perigosa, bandida sem coração Viaja nos maloca, trajando o copão na mão Tá no paredão Tá no paredão Descendo a xereguinha na intenção do limão O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de chesse O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de chesse Ponde pra caralho, spitbo de 5x7 Ponde, ponde pra caralho, spitbo de 5x7 Tá com xeregão, tá com xeregão no chão Quer sentar pro novo e ladrão de coração O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de chesse E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Lento LX Lembra a revoada do porquê, ó Sucesso! Ela é perigosa, bandida sem coração Viaja nos maloca, traja no copão na mão Tá no paredão, tá no paredão Descendo a xereguinha na intenção do limão O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de chesse O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de chesse Ponde pra caralho, spitbo de 5x7 Ponde, ponde pra caralho, spitbo de 5x7 Tá com xeregão, tá com xeregão no chão Quer sentar pros nobi, ladrão de coração O seu com sete, cafajeste, cabelo em pique de chesse Quero dar pro novo e cancelador de CP Neto LX Sucesso! Neto LX Gordinho do pinzeiro Neto LX Show! Falha contigo, eu assumo Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor E eu tô meio sem panos Preciso ouvir Ouvi quem dá me quer Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou E todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Preciso te ouvir Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Estou com receio Que na sua cabeça Tens outro Cê sabe que eu fico louco Se souber que mais alguém tá dormindo aí Cê sabe que eu te amo E não tem espaço pra mais ninguém Eu não achei certo o que eu fiz Mas preciso de ti Eu preciso ouvir Ouvi que cê me ama Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Como tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Aonde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou É pra lá, 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 é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto